Nossa, não vejo a hora de pegar, mano, a Fluxo. Não vejo a hora de pegar o Fluxo. Bater na cara. Logo mais, logo mais vai ter jogo. Logo mais vai ter nós. Quanto Fluxo. Pegar aquele gordinho que acha que é valentão. Eu quero pegar na lã. Entendeu? Eu quero pegar na lã. E na net os caras é tudo pazão. Quero ver na lã, meu brother. Ah, chega na net, fala pá, coloca bagulhinho, pá. Quero ver na lã. Na lã você tá ligado, irmão. Vai lá pro Major, toma 0.3 e sai andando. Você deve ter alguém do Fluxo ouvidente agora. Mano, marca numa lã, mano. Nos dê uma câmera e um microfone. Fala, galera. Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights. São os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece. Se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante pra evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra pro YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos pro que importa. São os melhores momentos. Bora lá. Olha essa atual, hein? Nossa, o Lucão já pegou o primeiro. Coloca no chão ali na Molotov, entregando a posição do Zeve. Vem a segunda smoke pra poder fazer o plant. Vai colocando no chão, apareceu ali o Ryze meio desavisado. Recebeu essa bala e o plant tá feito 3 contra 3. Retake do time do Fluxo. Perfeito, né? Retake do time do Fluxo. Não tem nenhum kit ali em mãos, né? Vamos ver o que vai aprontar aqui o Fluxo. O Udi conseguiu pegar na dual beletas. Matheus também finaliza. Mais um jogador. Zeve agora vai na busca do clutch. Traz o primeiro, mas é cobrado pelo Matheus. Do lado da odd que já tem a WP. Lucãozzi. Nossa senhora! Pescado! Pescado perdeu a cabeça ali no início do round. O Lucãozzi já foi de conta. Já foi pro bolso do Udi. Essa primeira kill acertando, conectando um tirão, passo na cara do Lucãozzi. Agora fica nesse 3, ou melhor, 5 contra 3. 4 contra 3 agora. Opa, virou a round. Nossa, ele ainda pegou. O VSM foi buscado junto com o Zeve. 2 contra 2. Round aberto, hein, Raul? Começou bem o time da odd, mas vem agora com uma boa resposta o Fluxo. É, vem com uma boa resposta. Consegue buscar duas eliminações ali o Zeve, né? Eu achei que ele não fosse conseguir buscar aquela segunda, viu? VSM pegando mais um. Agora o Molotov forçando, agora o reposicionamento. E agora o Turtle. Ele imagina. Já sabe que tem jogador dos dois lados, né? Ele tem a certeza do VSM e agora a dúvida daquele jogador ali do Pintor. E aí o VSM é quem fecha... Mais uma boa recuperação, tá? Excelente recuperação. Eu achei que ia ficar difícil. VSM e Zeve ali levando todo mundo, né? E agora vem ali o varado do Turnai. Derrubando o primeiro. O Turtle está no chão. Bom começo da equipe do Fluxo. Matheus perdeu ali um pouquinho de vida. Lucão se numa posição boa. Essa smoke dissipar. Acho que o Matheus vai estar meio desavisado ali. Ele está meio cercado. Agora acaba sendo finalizado pelo PKL exatamente o que eu esperava que acontecesse, né? Justamente porque a posição dele ali estava difícil depois daquela smoke. Perfeito, né? Estava um pouco difícil. Ainda tem um minuto e vinte de round. Os rounds rápidos até a tensão, né? Sim, jogo rápido. A gente tem quatro rounds nesse jogo. Assim, tudo bem. A Vertigo é um mapa pequeno e isso permite um round rápido, né? Mas por enquanto ninguém está tirando o pé do acelerador, não. Está trocando tiro. Flashzinha perfeita ali para a abertura do Lucão. Você deve também trabalhar muito bem. Rise consegue descontar. Agora fica explotado, né? Vai ter que levar todo mundo. Abertura agora para cima do... Nossa, dois abridos. Não tem nenhum skin de CS no seu inventário ainda? Então entra agora mesmo no CSGOFest. O único site que liberou um dólar de graça para você aproveitar. O site mais antigo em atividade. Diversos jogos para você se divertir. Mas lembrando, sempre com responsabilidade. Todos os seus profits você conseguirá retirar em skins. Faça suas trades e escolha a sua primeira skin. Entre agora mesmo pelo link na descrição e utilize meu cupom ALEARTS. Você não vai querer ficar de fora dessa, né? Segue a calma. Vamos ver. Vamos ver, vai avançando ali na smoke. Agora você foi avistado pelo PKL e segura o spray. Faz a eliminação contra o Turton. Mais uma smokey utilizada. E olha só como tem bastante recurso o time do Fluxo. E segura muito bem, né, Raulzito? 35 segundos. Sem espaço, dominado praticamente a equipe da Odic. E aí o PKL vai soltinho, soltinho para cima. Para buscar mais um jogador. O Woody fez a cobrança. Só que o Zeb estava ali para derrubar o Matheus e deixar o Capita sozinho no mundo. Ele contra... É, com o VSM bem próximo para se aproximar caso necessário. O PKL ali buscando informação. Opa, vem o Molotov. Já está ligado o Woody nessa possibilidade. Conseguiu pescar! Mais um jogador, o Lucão Z. Está no chão. PKL foi ali para treinar e conseguiu essa treina, né? Tem segundos. Pouco tempo no relógio. Agora o VSM preocupado com o meio. Mas já sabe que a entrada é lá pelo Bomb da B. Vem agora na tentativa de impedir. Vai tentando espalmar a smoke. Zeb pescou o Ryze. Lá pelo meio foi punido. O VSM tenta segurar, mas é derrubado. Zeb busca mais um. Knight está no chão. É um dois contra dois. Possibilidade. O Matheus finaliza. O PKL agora deixa o Zeb. Sozinho ele. Contra dois. Mas agora a mudança. Prêmio 4 mais... A Vertigo um pouquinho mais. A própria Inferno também. A Ancet também, né? Com algumas alterações. Exato. Exato. Principalmente a Ancet. E olha o Knight. Nossa, avançou na smoke. Vai caindo a casa, Zeb. Pesca o primeiro, mas é... Que isso, Knight. Finalizado pelo Knight no corredor. Agora já vai agressivando lá pelo meio. Sabe que é o último round. Sabe que é um quatro contra um. Ele quer essa kill. Ele vai na busca. Ele sabe também que é o último jogador que joga lá pelo Bomb da B, né? E aí o Dizão vai pegar pelas costas. Com tranquilidade. Fecha! Turtle é o único jogador dessa parte do mapa. Vim o Loprava pra cima dele. Forçando a saída. Não teve nem chance. Nem chance teve o Turtle. De escapar ali da região do escanteio. Acabou sendo eliminado o primeiro jogador da Odc. E agora vem aquele retake, Raulzito. Vamos ver se vai conseguir fazer o retake por aqui. Tá sem kit, né? Opa. VSM Astro Rise. Ficou difícil, hein? O Lucão se derrubando o Knight aí. Já complicando demais a vida. Matheus vai dar aquela conferida lá pelo meio. O round parece já tá nas mãos do Fluxo. Parece não, né? Já tá nas mãos do Fluxo. Sexto ponto pra eles e o Woody. Vem na busca só de quem sabe punir ele um pouquinho. Acaba eliminado pelo PKL. O Knight ainda se mantém avançado. Vamos ver o Lucão se estreifando buscando esse primeiro contato. Abertura agora pra cima dele. Consegue aliar os dois jogadores. O Knight vai brilhando. Duas eliminações. Matheus chega na sequência. Consegue descontar o VSM. Agora tem a chance de colocar a C4 no chão. Vem pra antecipar. Granada, tabelada, molotov e tudo que tem direito. Sai dali machucado, mas sai vivo. Dois contra dois. Abertura. VSM leva mais um. É somente o Turtle agora. Ele no clutch. VSM pode fazer essa marotagem dentro da Smoke. Vai marotar, hein? Tá marotado. Marotadíssimo. E aí o round pra Odd que agora é quase impossível. VSM fez essa passagem. O Turtle não faz ideia. Vai ser eliminado. Eu recebi a vontade só de jogar. Então, eu não recebi. Então essa informação pra mim não me interessa, tá? Não precisa trazer. Eu não estou nem aí pra esse tipo de informação. Eu já aceitei. Eu vou ser honesto que eu já aceitei. Eu falei assim, ah, tá bom. Eu espero. Eu resolvi esperar. Se for trazer informação do CS2, pode ficar pra você. Enfim, ficou de boa. Mas enfim. De novo. Onde tá valendo, Raulzito? Onde tá rolando? Duas balas varadas nesse amarelo. Duas eliminações do Matos e agora a posição boa do Night. Mas o Zé V pegou na Smoke. Reflexo interessante. Ficou com um de vida, hein? Um de vida que traumatizou muito o brasileiro ultimamente. E agora é com essa vida que o Zé V tá de pé, Raul. E vai ter que sair na Molotov. Cara, não tem uma Molotov aqui. Pode... Ai. Nossa. Ai, 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 ai. Aí o Turton perdeu a chance, né? O Night. O Turnai acabou eliminando. E agora o Zé V faz a rotação. Bombe da B dominado. E o Woody vem chegando pelas costas, hein, Raulzito. Posição do Woody é boa. Mas aí, olha, o Turnai tava ligadíssimo com as costas. E o round vira agora. A Odic não consegue colocar nenhum ponto. Eu não sei nem se ele tá de M4 de Famas, né? Mas M4, ela é um pouco ruim. A Famas, ela aparece M4 um pouquinho piorada, né? Então, tem kit ali no Ryze, né? Exato. Tem tudo. Vamos ver. Vem a primeira smoke agora. Vem a flashzinha. Não chegou o Zé V. Ele acaba pescando. Que isso? Rolou, TK. E agora complicou, hein? E agora complicou. Clica lá, cê bato. Chama atenção. Vai pra cima. Vai com tudo. PK. Ele conseguiu ser eliminação. O Zé V marota. E aí, amigo. Vai acontecendo. Meu Deus. Vai acontecendo. Meu Deus. É guardar porque o round já foi. Já tá na conta da odd que décimo primeiro, Raul. Décimo primeiro? É um pouco estranho. Da equipe do Fluxo e do... Enquanto aos poucos, enquanto a batida vai ser aqui pelo meio. Vem agora a entrada. Nossa, o Ryze nem tava avisado onde conseguiu pegar o primeiro. Quase acerto o segundo disparo. O VSM cobrou. Na sequência consegue derrubar da Midnight. Smoke utilizada pelo Turner pra ter um pouquinho mais de liberdade. E trabalhar mais seguro ali pelo bomba da B. Cara, é seguro até a vírgula, né? Porque assim, não tá fácil ali pro Turtle. Situação de 4x2. Se a equipe do Fluxo jogar juntinha, vai ficar difícil, tá? Ih, olha o Matheus. Vamos ver. O Matheus! Falou! E ali os dois jogadores de lado. Conseguiu pegar. E agora tem... E a C4. E a C4. E tem esse 2x2. O Zé V vai passando ali no fininho. No passinho. Vamos ver. O Turtle se ele joga num time bom, hein? Acabou abrindo. Pegou ali na faca. Que isso? O Zé V pescou. Você ouviu um barulho de faca? Pescou. Ele puxou a faca logo depois que ele pescou. E aí o Zé V escuta, faz a volta e consegue... Grande Wood. Zé V... Batida bem de novo. Interessante. Opa, Turtle. Boa batida pelo meio. O Turtle buscando dois. Sorte aí. O VAC leva três. Consegue boa eliminação. O Wood agora deixa nesse dois contra um. Doideira, cara. E os dois estão meados, hein, Raul? Os dois estão meados. Ah, como é que pode? Um round que parecia... Assim, em dois segundos parecia que a odd que ia levar... Trazer de volta, né? A igualdade no meio. Que do nada vai ser em busca três eliminações, pô. Ah, doideira. 14, Raulzito. Ah, 11. Tá sentindo um cheiro? É, eu tô sentindo esse cheirinho de... Né? É o Knight, né? Que ainda assim não tá tão bem armado. Vamos ver. Eles vão bater esse... Minha abertura agora é o VSMB pegando... Levando os dois, né? Tá doido. Já colocando ali uma vantagem excelente pela equipe do Fluxo. O Louto vai lá pela região da favela. Flashzinha. Olha a posição do Lucão. E parece que o Knight sabe, né? Você misturou o... O Knight com o Knight com o Knight. Adoro, né? Eu gostei. A propósito, a propósito. Tava com armamento tão bom, né? Agora na desvantagem numérica fica muito mais complicado. Mas tem que elogiar o que o VSMB, assim, individualmente ele tá fazendo, né? Eu não tô dizendo que ele está trazendo os rounds individualmente. Mas no momento que precisa da mira dele, a mira dele tá quentíssima, cara. 22 barra 10. Não tá perdendo o frag se ele tem essa oportunidade. Rapaz, bom trabalho. Opa, agora sim. Agora ele viu bastante, gente, né, cara? Opa, Knight? Alô? E... Ah, aí complicou, hein, rapaz? Aí o Knight tá no meio do pagode ali. Aí o Knight tá no meio do pagode, mas tá vivo. Tem que torcer pra voltar. Tá de pé. Tem que torcer pra voltar. Vamos ver se vai ser prejudicado novamente. Agora sim, o Knight foi finalizado. Mais uma pescada, Woody! Duas eliminações, o Matheus vem na trade. O turno é agora sozinho, ele contra dois. Recupera aquela K47, AC4. Ainda não foi recuperada por ele, né? Ficou ali pra trás e o Ryze... Se abrir de novo. O Woody... Olha o Woody pescando. Eu sabia que ele ia tirar a mira na hora. Eu sabia. É sempre assim. Não tira a mira, senão eu pesco, né? Cara, é incrível, né? Como os timings no CS, eles acontecem. Você sabe o que vai acontecer, não quando você tá jogando. Você tá vendo só. Bangzinha, o Woody foi buscar, mas a Molotov acabou finalizando ele. Mais uma aqui agora pra cima do Knight! Veio a troca do Matheus lá por cima, mas o PK conseguiu deixar a vantagem de ele. É uma boa, mas ele fica ali aberto. Vem agora a primeira vez no que lhe avisa. É pra cá, pega o primeiro e segundo jogador. Acaba sendo treinado na sequência pelo turno aí. Dois contra um, tudo nas mãos do Ryze. Jogador não, é de piloto. Ops. As vezes tem um jogador. Opa, o XG ali, vamos ver o Ryze atrás do primeiro, mas é finalizado pelo PKL. Vamos valorizar essa vantagem. E fechou, hein, Raulzito. Acabou lá do outro game, né? Do outro jogo, acabou o primeiro mapa. Perfeito, né? Foi quanto? 16 a 12. 10, né? 16 a 10. 10. Pra equipe da Sharks, fechando então o primeiro mapa lá do jogo que acontece na estrada. Stream B, Sharks e o plano. Que era do plano, né? O mapa. Exato. Então coloca um problema pra equipe aí do plano no próximo. Vamos ver. Abertura agora do Lucão Z. Mas essa cautela acabou não revertendo tanta coisa não. Se não tornar e buscar aquela primeira eliminação e finalizando, já é difícil. E opa, olha o Zeb pescando. Com certeza, né? Muito difícil. Eu falo assim, ah, sabe usar mesócrise? Se não souber, aí já fica aí o meu questionamento. Exato. Alguém usa? Não, mas tá no português. Famoso fazelo-ei, né? É, exato. Vamos que vamos. Três contra dois, entrada agora. E o VSM tá bem. Ele tá bem e os jogadores bem meados. Olha só, alinharam ali pra ele. VSM sem dificuldade. Coloca no chão. Agora vai jogando no ciclante. Abertura do Zeb na segunda abertura. Ele leva ele finalizando. Evidentemente, o Zeb crava enquanto dá a cobertura pra abertura pra limpar e ultonar a região. Vem agora. Não conectou o disparo. Foi eliminado. Na segunda tentativa certa. Conecta na terceira. Agora não coloca a segunda eliminação. Tem espaço ultimida, a Odic, pra trabalhar. UD. É a vez do Capita jogar. Abertura pra cima do PKL e consegue a kill. Só que ainda assim tá complicado. Dois contra dois, Raul. Fica na C4. Chama atenção. Eliminado na Smoke. Vai tentando spamar o Lucão. Se dá cobertura pro desarme. Tem esse problema? Aí é terrível, né, Raul? Perde a concentração. Vamos lá, porque tem round rápido. O Zeb já pesca o primeiro jogador agora. Insiste. E vai repicar, né? PKL bem posicionado. Traz mais um. A flecha é boa. O Zeb antecipa muito bem. Busca o Knight. Matheus. Derruba o turnar e fica agora com a vantagem ainda. O time do Flux com dois jogadores a mais, Raul. Dois jogadores a mais, né? Vamos ver o que vai aprontar. Porque os quatro jogadores do Flux estão no meu site da B nesse momento, né? Olha o varado ali do Matheus. Quase que ele pegou, tá? Tá todo mundo meio miado. Olha onde tá o Woody. Ele puxou a faca e foi. Ah, não é possível. O Woody, ele tá com algum boost de velocidade aí. Não sei o que tá acontecendo, não. E agora, cercou o time do Flux, né? E tá todo mundo meio miado. Esse é o grande problema pro Flux no momento. Só que eles têm a C4? Eles não têm a C4, Raulzito. Esse é o grande. Eles têm a C4, o Flux. O Flux, é. Não tem a C4 a Odic, né? Senão ali seria... Não, seria perfeito. Agora, hum, virou no time errado ali o Matheus. E aí o Zeb fecha a conta pra cima do Woody, colocando o quinto ponto. A equipe não vai estar esperando trabalhar dois rounds acelerado pelo mesmo tempo. Hum, quase, o Woody quase pescou. Agora uma flechazinha ali na região da rampa. Opa, abertura do Knight. Bom trabalho dele. P.K.L. VSM agora lá na marcação. E nas costas o Matheus tava esperando o avanço do Vina, mas... Levou melhor ali o VSM. E fica nesse 4 contra 4, Raul. É, fica um clima meio tenso entre os brothers aqui na casa, né? Meio que o Flux não sabe pra onde vai ser finalizado. Meio que a Odic também não sabe quantos estão pra cá. Opa, essa Smoke não ficou interessante, hein? Nada interessante. P.K.L. ali. Opa, pegou na Smoke ainda. Passagem agora, deixou uma brechinha ao turnar. Aproveitou muito bem dela, conseguiu conectar o HS, mas não finalizou o Ryze. 15 de vida pra ele. E agora sim. Plantada C4. Truton, veio pra trade. Belo flick do Woody. Dois contra dois, round tá em aberto, Raulzito. Tem uma Molotov que pode tirar o Woody de posição, tá? Essa Molotov que acaba sendo utilizada. Vamos ver o Woody cravar lá pela base. Tem uma Smoke também. Opa, queimou um pouquinho agora. Queimou bastante! Ela expandiu! A Molotov traiçoeira expandiu pra cima do Woody. Clica ali na C4. Agora o Terno vai tentando segurar. Vai direto agora tentando garantir o ponto round. Esclama na Smoke. Vamos ver se o Terno consegue acessar baixo. Chuca bastante. Acerta até o VSC. Matheus vem abrindo. Zeb pescou primeiro. Você percebeu que ele tava mirando no pé, não é? Sim. Você não teve a sensação também? É uma meia altura, né? Pro jogador que aparece perto e pro jogador que aparece de longe, né? É uma meia altura ali. Ah, é. Pra ficar tanto... Mas ele deu uma arrastadinha pra cima, né? É, exato. Mas é exatamente isso, né? Se for pra longe, se o cara tiver longe, ele arrasta pra cima. Se for mais perto, ele dá uma arrastadinha pra baixo ou mantém a mira. Ai, ai, nossa! Nossa, entrou na mira e ele não viu, hein? Entrou na mira do Terno e ele não viu. Esse Smoke tampou bem na hora. Molotov, agora a trocação. Lucano se conseguiu derrubar o Ryze. Mais dois jogadores ali no chão da equipe da OJ. C4 plantada. O problema é que são cinco contra dois, Raulzito. Retake bem mais tranquilo pra equipe do Fluxo. Vai ter que brilhar, Woody. Tem kit. E tanto, jogadores que tem uma intimidade e um entrosamento muito grande, né? Jogam há muito tempo juntos. Voltaram a jogar agora nesse time da OJ, que vamos ver se eles conseguem. Eles vão ter que arriscar alguma jogada, cara. Não tem como ficar só aqui. A vitória, vamos lá. Sim, vai ter que arriscar alguma coisa. Terno vem pra abertura e conseguiu a primeira. Molotov na sequência, Zé me frescou lá pelo escuro. Acaba sendo finalizado o Woody. Faz essa boa dupla eliminação, mas na sequência é treinado. O Woody tá com uma certa dificuldade. Bastante, né? Agora a batida pelo meu não funciona. De novo o Ternay. O cruzado de mira, o Ternay funciona muito bem. Mais uma vez saindo na frente. Duas cruzadas no começo. Raul, não tá funcionando. Não tá dando certo esse jogo da OJ. Não tá legal, cara. Não tá legal. Assim, tá chegando no final da metade, mas tem que terminar pelo menos com cinco pontinhos aqui pra poder sonhar com aquela segunda metade, né? Por enquanto, que nem eu falei, Zé vivariando de posição e o Ternay muda bem. Aí tá, assim, a equipe do Fluxo. Vendo o Lucanze. Derrubando agora o Woody. Até com o tempo de poder brigar, cara. Pro Ryze, né? Nem tem round aqui, Raulz. Na verdade, o round já foi, né? Tinha round no início lá, mas caiu e acabou muito rápido. E o Zevi agora crava a sua mira na entrada. Vamos ver. Opa, no pulo ali, quase passo perto. Tem a segunda chance. Knight traz agora o primeiro. Que o PKL tá no chão. Tenta mais uma iluminação do Knight. Cuidado, Zevi. Acaba sendo cobrado o Lucanze. Aparece muito bem. Mano, spray. Ação pra cima do Woody. Pra cima do Knight cobrando agora pelo menos essa iluminação do Ryze. Insiste por ali. Vem uma flash. Acaba cegando bastante, mas não finalizado o Ternay. Derrubado agora na mão do Turtle. E o Vina. BSM é sozinho. Ele contra dois. Faz o abate do Ryze, mas é cobrado pelo Turtle. E fecha. Não acertou. Não acertou. Vem agora o plant da C4. Em curta distância, o Woody. Vai tentando o varalho. O jogador que fez o plant. Vem o Zevi. Ou melhor, o VSM. Eliminado. E agora trabalhou lá pela região do meio. Nossa. Ternay desperdiçou a chance. Entregou a informação. O que vem? Passou do Alberetas. É cobrado pelo Zevi. Terceira iluminação. Quarta kill do Zevi. Ele vai na busca do Ace. Que isso? E consegue fazer isso com exatizão, sabe? E assim, ó. Que faltou esse tipo de trabalho pra ali, pra o Woody. Até pra ela poder variar, sabe? E olha, tirou duas armas. Vamos ver se vai ter alguém aqui. Olha, foi dar aquela checa do Lucanze. Que noção, cara. E aí conseguiu pegar o Ryze. Somente o Knight. Ele vai pra cima. Vai em busca desse round. O Lucanze aparece, finalista. Ele está apresentando uma excelente ANSI. Realmente está trabalhando muito bem. O Ternay, ele dominou esse meio de CT. Ele está dominando de TR também, cara. E olha o bomb da A. Está ali entregue, né? Pra equipe desse. Vai ter aquela abertura em conjunto. O Woody fez um bom trabalho agora com o Knight. E buscaram essa aqui, o Raul. Quatro contra quatro. Três, né? Trabalhando lá pelo meio. O Lucanze fez a passagem. A flash do VSM ainda cegou ele um pouco, né? Mas conseguiu trazer essa kill. No parada, ele garante o Knight. Turtle conseguiu descontar. Três contra dois. Só que o Zeb já está bem posicionado. Vai avançando o pregamento do bomba B. Buscou o segundo. Ou melhor, buscou o primeiro. O Turtle fez a trade. Agora tem informação dele, Raul. Tem informação dele. E olha, os dois vão acabar se encontrando nesse meio aqui. Não sei se ele ouviu. Tá. VSM agora tem a chance de fechar o game. Turtle está sozinho. Metade da vida. A passagem para o bomba B. Já vai acontecendo. A C4 pode ser plantada. O Woody na abertura. O Turtle na abertura. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui para você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante para a evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau.